Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Estou de volta pelo barulho, vocês já sabem pelo título do vídeo também Mas antes de eu começar... Estou de volta, tá? Essa é a minha primeira partida depois da viagem da E3, né? Que eu fiquei 14 dias lá e ontem eu tive evento Então foi aquela correria do caralho Mas estamos de volta, agora vamos jogar uma partidinha completa Espero que vocês gostem E antes de começar esse vídeo eu tenho que falar que hoje às 19h tem live aqui no canal do YouTube Para fazer um anúncio muito importante Então não percam, tudo bem? Meus queridos, eu conto com a participação de vocês nessa live de hoje Vai ser realmente uma live muito importante Eu tenho um recado muito importante pra falar pra vocês Do meu canal, né? Pra quem gosta do meu canal, envolvendo férias de vocês Envolvendo conteúdo, é realmente muito importante, né? É foda Mas enfim, então a gente conversa depois Eu já escutei a bombinha estourando Vamos se concentrar Que é o seguinte Esses dias eu não joguei, né? Rainbow Então, tô enferrujadaço Hoje eu acho que vou tirar o dia pra jogar Nossa, que saudade que eu tava Ih, já comecei Já comecei de braudino 200 pontos só de drone, cruzão Se de drone eu tô assim, imagina com uma arma Caralho, vamos embora Foco de Ashe, véi Olha que gostoso Tem Jager? Não tem Jager, véi Não dá pra brincar, não tem Jager, hein? Ah, Pati, porque você tá perguntando se tem Jager Porque Antes de eu sair de viagem A Ashe ganhou a granadinha de stun, né? A stun grenade O personagem mais rápido do jogo Uma stun grenade É Forte demais Segura, segura Calmou, recarrega Calmos, calmos É o seguinte, ó Ai, que burro Eu tava tão atento aos personagens que eu não vi que tinha uma porra de um Capcom, velho Ah, mano Foi linda a minha As kills do jogo são muito maneiras, véi Essa não é necessariamente minha Ah, meu time tá tomando essa surra? Sério? Só eu matei? Puta vida, hein, time? Olha Ai, ai, ai Ai, meu Deus do céu Não faz isso Você tá de hipfire, queridão Ai, meu coração Anda com o escudo armado Puta, velho Eu podia ter levado tão bonito essa partida Ai, emocionei Eu emocionei Oh, eu tô com muita vontade de jogar Rainbow Vocês não estão ligados, véi Nossa Tudo bem, vocês tiveram o vídeo todo dia aqui Mas eu não tinha Rainbow Six na minha vida todo dia Cara, faz uma falha Ai, 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 ai Vou roxar nele Tá nas costas dele Ele não viu Ai, meu Deus Nas costas Meu Deus Meu Deus Tá me torturando Olha Ai, meu Deus do céu O que tá acontecendo, gente? Puta, velho Por que que eu morri, mano? Eu sou idiota Eu morri pra porra da trap do Capcom, velho Não é possível uma coisa dessa, velho Meu Deus O que que tá acontecendo? Vamos narrar Vamos narrar Vai lá Na hora de P Mil e dez Mil e seis Com muita habilidade Mira na parede Planeja atravessar a parede Foi pro ladinho Começou a atirar Foi pra cima Desenha o adversário Tem um cara na girada Ele não viu Morreu Não quica, não Ah, os caras querem quicar ele, velho Eu não vou quicar, não Nossa, velho Maluco Nossa Não, não, não Não quica, não Quico maluco, não Porra Vamos ajudar o cara Ele tá começando Nível 55 É, ele não tá começando Ele não controla o recoil da arma dele, velho Meu Deus Só eu matei, mano Oh, meu Deus Oh, meu Deus Vamos se concentrar Ah, o maluco dilactou, velho Ah, não Agora tirou todo o mérito da nossa virada Ah, que bobão Tudo bem que era um dos caras Ah, mas que bobão, né Mas tudo bem Vamos se concentrar Nossa, velho Na moral Eu podia ter sambado, velho Nossa Por que que essas coisas não acontecem comigo, mano Por que que não ficou eu contra esses quatro ali Depois de ter batado um, velho Porque eu sou afobado, né, mano Ah, meu Deus Ah, meu Deus Vamos embora Taca o dedo nesse like Eu estou de volta Quero ver vocês também Eu preciso que vocês Me mandem aí nos comentários Em que etapa do ano vocês estão Ah, tipo Ah, Patif, estou faltando uma semana para minhas férias do trabalho Ah, Patif, estou Nossa, vocês viram que a mira está como Batata, filho Então me mandem aí Ah, Patif, estou na semana de provas Estou de férias Provas da faculdade Provas da escola Provas do maternal Estou corrigindo as provas do meu aluno Tem um inscrito meu que é professor, velho Trombeiro já no evento Não lembro o nome dele Faz muito tempo Foi uma das primeiras BGS Acho que o segundo é BGS Ele era professor e tal Fala, vou Mostra o vídeo para os meus alunos Eu falei, oh, é sério, mano Ele falou, é sério Ele foi o que indicava, né Não mostrava em aula Assim, enfim Bom Vamos prestar atenção aqui em barulhinho Deixa eu ficar ao redor do objetivo Começando, cancando, é? O que é que é? Está aí aí, não? Dois kills Dois kills Pera, era o Blackbeard Eu virei Eu botei um cara ali Eu botei um cara ali Eu botei um cara ali Eu botei um cara ali, velho What? Ah não, agora vamos compensar essa partidinha aqui, Jesse Vamos lá, aquele round, porra Que eu tava fazendo tão bonitinho Agora, tomar cuidado com o Kepka, né, é importante Vamos embora, nossa Que tirambaço, velho Tá maluco Sabe o que vai ver? Ah, ela ainda tem, tá Eu gosto muito de jogar com a Ashe com carga de demolição Porque você consegue abrir todo o objetivo Mas eu estou treinando com a Storm Grenade Da Ashe, porque é muito forte Desde o dia que eles colocaram isso aqui No jogo, eu falei É muito forte, né, então vamos lá Ah, meu Deus, meu Deus Vamos embora Vamos embora Prepara Não tá aqui embaixo, não tá ali Pode ser cozinha Vamos dar uma olhada Não é cozinha, porque veio um drone de lá Andar por cima Achou um cara lá Ai, meus queridos, meus queridos Eu botei da E3 Aliás, eu falei pra vocês, né, o Ubisoft mandou muito bem lá na E3 esse ano A conferência deles foi do caralho, né Teve o... Teve o mano da Nintendo lá Adoro o cara Eu sempre esqueço o nome dos caras da Nintendo, mano É o Miyamoto Teve o Miyamoto e tal, foi maneiro Mas de Rainbow Six foi triste, mano Os caras colocaram um Velvet Shell Um banner de Velvet Shell Triste, né, triste Ah, é a vida, né Cara, DPS não marcamos objetivos? Sério, que saco Eu odeio jogar essa vez com a marcada? É pior que eu tava tanto saído conversando com vocês Mas eu tenho certeza que é aqui em cima Olha, eu estou tão humilde, peraí Oxi Perdaí Perdaí Eu vou dar cara aqui na vacila See you on the other side Ah, mano, você viu isso, velho? O cara pegou... O cara pegou cover no meu companheiro, brother. Você encontrou o contínio de biohazardos, procede para a sua localidade. Ah, sabia que ia dar merda? Eu tô muito idiota, mano, no jogo. Ah, não deu, velho. Ah, tá bom, né? 7 barra 1. Tá bom, tá bom. Ainda tem mais um round. Ah, velho. Caraca, mano. O maluco pegar cover no meu amiguinho foi sacanagem, né, mano? Ele tava de recruto, então ele tava full dark e tinha o meu amigo brilhando ao redor dele. Caraca, quase morri, velho. De vacilo. Vamos pensar. Eu joguei bem de bandit, né? Foi maneiro. Mas eu tô afim de jogar de Jäger. Ah, vamos mudar. Ah, você vai sempre com os mesmos operadores. Vamos mudar. Cabo vertical, laser, telescópica. Beleza. Vamos embora. Espero que vocês gostem. Vamos ver se esse é o último round. Não sei se vai ser, mas se for, taca o dedo nesse like. E hoje estamos de volta. E não percam... Não percam a live de hoje às 19 horas, ok? Vamos embora. Secure a sala. Precisa o contínio de biohazardos. Por aqui. Deixa eu colocar essa bagaça aqui. Deixa eu colocar essa bagaça aqui. Estou ajudando o time, né? Estão fazendo aí... Esse é o famoso teamwork. Que isso, gente? Tchau pra vocês. Vamos embora. Ah, corno. Bom, aqui é ao redor do nosso objetivo, beleza? Posso ficar por aqui. Tem um bug aqui, ó. Na janela, na janela. Aqui, ó. Ah, acabou já. Ah, de novo, mano. Eu sempre faço isso. Voltei aí, pessoal, ó. Ah, mano. Eu sempre faço isso, velho. Por que que eu fui finalizar passando vergonha? Eu joguei bem a partida inteira. Eu finalizei igual o idiota. E meu time vai ganhar, velho. É sempre assim, mano. Eu sempre pulo no lugar errado, velho. Eu não entendo. Boa. Tinha mais um ali embaixo, ó, Pedro. Tinha mais um ali embaixo. Na direita. Cuidado. Ó, ele tá aí, ó. Matou o cara ali dentro. Tá ali na sala com o amiguinho. Vai lá, Pedro. Vai lá, Pedro. Vai lá, Pedro. Ele tá distraído. Vai, 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 vai. Tenta a simulação. Vai, vai, vai. Tá aí. Aí. Boa, garoto. Pelo menos dei a cauda a vitória, né, pro Pedrinho. Ai, meu Deus do céu. Eu sempre faço isso nesse mapa, mano. Eu sempre pulo na janela errada, velho. É empatífico, meu querido. Fala, tu. Obrigado. Tamo junto, cuzão. Ó, deixa o seu like. Tamo de volta. E hoje às 19h tem live. Queridos, um beijo. Taca o dedo nesse like. E quero ver você na live, 19h, aqui no YouTube. Um beijo. Tchau. Ai, eu fui o melhor. Uh!